Fala aí, rapaziada! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Eu sou o professor Paulo Pereira e nesta videoaula vou trabalhar alguns conceitos acerca do domínio. Em primeiro lugar, a gente vai aprender a calcular o domínio de uma função real. E num segundo momento, nós vamos aprender a estudar o domínio e também a imagem através do gráfico cartesiano. Roda a vinheta! Bem, senhores, é normal, em alguns casos, a gente se referir a uma função somente pela lei de formação. Por exemplo, a função f de x igual a raiz cúbica de 3x mais 1. Essa é a lei de formação. No entanto, eu olho só para isso e entendo como sendo a minha função. Mas não citei, por exemplo, aqui quem é o domínio, não falei quem é o contradomínio, tá certo? E função, pessoal, vocês sabem que é a junção de três coisas, né? Conjunto domínio, conjunto de partida, conjunto contradomínio, que é o de chegada, e a regra, que é a lei de formação. No entanto, a função vai ser amplamente representada somente pela lei de formação, tá bom? Aí, nesses casos, vem a pergunta. Mas quem é, então, o nosso domínio? Gente, quando não for informado o domínio da função, você, então, vai considerá-lo o maior possível. Então, logo de cara, na maioria das vezes, o domínio vai ser os números reais. Todos os números, o conjunto dos números reais. No entanto, é preciso atentar para o fato de que, dentro do campo dos números reais, há algumas restrições operacionais. Eu vou mostrar para você aqui agora. Restrições em R. A primeira é muito simples, muito tranquila. O denominador de uma fração não pode ser zero. Você sabe, por exemplo, que não pode ter uma fração 5 dividido por zero. A gente não é permitido, né? Dividir por zero não é permitido dentro dos números reais, tá bom? E uma outra que acredito que você também já conheça, é que o radicando, que é o número que fica lá dentro da raiz, com radical de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, ele não pode ser negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 9. Não é 3, mas também não é menos 3. Não é um número real. Tá bom? Raiz quarta de menos 16 também não pode, não é um número real. Então, raiz com índice par não pode ter um número negativo ali dentro. Beleza? É só isso. Caso contrário, se a tua função não apresentar nenhum tipo de restrição, quem é o domínio? Todo mundo, todos os reais. Vamos para os exemplos, pessoal. f de x igual a x ao quadrado menos 5x. Tem alguma fração aí? Não, né? Tem alguma raiz com índice par? Também não. Então, sem dificuldade alguma. Quem é o domínio dessa função? R. Olha aí que maravilha. Tranquilão, tranquilão mesmo. Muito bem. B. Tem alguma fração? Opa, tem. Tem raiz? Não. Então, a preocupação é só sendo fração. O que acontece? O denominador não pode ser zero. Este carinha aqui de baixo, que é o x menos 1, não pode ser zero. Passa para o outro lado, gente. O x tem que ser o quê, então? Ó, passou para o outro lado, muda o sinal. O x tem que ser diferente de 1. Então, o domínio aqui vai ser todo mundo menos 1. Como é que você escreve isso, ó? Há várias formas, tá? Uma delas é assim, ó, que eu gosto particularmente. Todo mundo menos esse carinha, menos 1. Tranquilo? Muito bem. Olhei para cá agora no exemplo C e vi que não tem fração, não. Opa, mas tem uma raiz com índice par. A raiz de índice par não pode ter o radicando que negativo. Ou seja, ela tem que ser positiva ou zero. Negativa não pode. Então, gente, isso aqui que está aqui dentro, 2x menos 6, tem que ser maior ou igual que zero. Certo? Só não pode ser negativo. Tu resolve isso aqui rapidinho, ó. 2x maior ou igual, passa para cá mudando o sinal. O 2 vai vir aqui, ó. 6 dividido por 2 vai dar 3, tá? x tem que ser, então, o quê? Maior que 3. Então, qualquer número que seja maior ou igual a 3 vai fazer parte do meu domínio. menor que 3, não pode. Tranquilo? Como é que a gente escreve isso? Por exemplo, podemos escrever assim, ó. Domínio é igual x real. Aí a gente escreve assim. x pertence aos reais, tal que... Aquilo que você encontrou ali agora. x maior ou igual que 3. Tá? Existem outras formas. Por exemplo, se você está acostumado com a notação de intervalos, você pode jogar aqui também essa notação, ó. Valores reais maiores ou iguais que 3, a gente escreve assim, ó. Lembra disso? Então, você pode escrever assim ou assim, tá bom? Ou por extenso, ó. São todos os valores reais que são maiores ou iguais que 3. Beleza? Tranquilo? Muito bem, senhores. Exemplo D. Não tem fração. Ah, mas tem uma raiz aqui. Mas repare você que o índice dessa raiz é ímpar. A restrição reside somente aonde, ó. Radical de índice par. O ímpar, tranquilaço. Domínio aqui, gente. Geral. Aqui, ó. Todo mundo. Vem todo mundo. Maravilha. Esse último exemplo aqui é bem interessante agora, pessoal. É uma fração. Então, o denominador não pode ser zero. Só que ainda você tem no teu denominador um radical de índice par. Não está aparecendo a raiz quadrada, índice 2. Então, não pode ser zero. E também não pode ser negativo por causa da raiz. Então, tem que ser maior que zero. Não pode ser igual. Ou seja, esse carinha ali embaixo tem que ser maior que zero. Não vou poder botar o igual porque ele está embaixo. Tranquilão? Maravilha? Isso nos diz que... Passei um para lá trocando sinal. Olha isso. x tem que ser maior que menos 1. Aí, eu posso escrever assim ou assim. Como você preferir. Vou escrever os dois, tá? Então, o domínio é igual a x pertence aos reais. Tal que x deve ser maior que menos 1. Você pode escrever assim. Ou, caso você queira, você escreve, então, assim. Em forma de intervalo. Valores maiores que menos 1, pessoal. Aí, parênteses. Eu vou poder ser o cochete virado para o outro lado, tá? Até mais infinito. Maravilha? Então, recapitulando esse último exemplo que é o mais delicado. Você está aqui nas duas restrições. Você tem uma fração. O denominador não pode ser zero. E, além disso, esse denominador está dentro de uma raiz ali, né? Aparece uma raiz ali que não pode ser negativa. Então, só pode ser estritamente positivo. Ou seja, maior que zero. Maravilha? Agora, ainda nesse vídeo, eu vou trabalhar com vocês o domínio e a imagem no gráfico. Vem comigo. Então, é isso, galera. Vamos ver aqui agora como determinar o domínio e a imagem pelo gráfico. Vamos aos exemplos aqui, ó. Basicamente, pessoal, não tem mistério nenhum. É só você lembrar que domínio é X. Imagem é o Y. Então, vamos aqui ao exemplo A. Vamos ver aqui quem é, nesse caso, o domínio e o condomínio. Muito bem. Olha, vamos olhar, então, para o eixo X. O eixo X nos diz qual vai ser o domínio, gente. Pessoal, quando o gráfico vem assim... Está vendo que ele interrompe o gráfico aqui, mas ele não te dá nenhuma satisfação se tem algum valor aqui ou se não. Neste caso, o que ele está querendo te dizer é o seguinte. Que este gráfico, ele... continua a vida toda. Está vendo? Ficou muito certinho isso, não, né? Deixa eu melhorar. Ele continua a vida toda. Está bom? Claro que ele tem que interromper em algum momento, porque não dá para ele escrever, ó. Né? Enfim, o tamanho real, que seria infinito. Mas ele quer te dizer isso, então. Que continua a vida toda. Então, eu vou conseguir abranger aqui toda a extensão do eixo X. Portanto, neste caso aqui, o domínio são todos os números reais. Deu para entender isso? Fui claro, gente, tá? Ainda que ele pare em algum momento, se ele não te der uma satisfação, fixar um valor ali e tal, ele está querendo dizer que aquilo ali vai continuar. É só te seguir na lógica. Se fosse isso aqui abrindo, 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 ia ficar um negócio infinito, tá? Deixa eu só ajeitar meu microfone aqui. Maravilha. Domínio, então, reais. Já a imagem que você deve ver aqui no eixo Y, olha, ela tem um início. Ela começa aqui no menos 2, é daqui para cima. Daqui para baixo, não tem parte do gráfico. Então, ela tem um início. Ela começa aqui no menos 2 e sim, olha, vai subindo e sumindo. Tá vendo? O gráfico é pegando toda a extensão do eixo Y. Então, para a imagem aqui, a gente vai iniciar, repare você, no menos 2. A gente pode escrever assim, olha. Rotação de intervalo, tá bom? E aí vai a vida toda para cima, ou seja, mais infinito. Pronto. Já identificamos aqui no exemplo A, domínio e imagem. Certo? Acredito que você tenha entendido. Muito bem, gente. Vamos ao exemplo B agora. Temos esta função. Você repara que ele interrompeu aqui, interrompeu aqui, mas deixou bem claro para você, tá? Que tem um valor fixo ali, parado. Então, nesse caso, ele não está te dando ideia de que continuaria. Mas que, de fato, iniciou aqui e parou aqui. Então, vamos ver primeiro X, domínio. Está bem claro, olha. A extensão do teu gráfico está pegando só aqui, ó. Iniciando aqui no menos 2 e vindo aqui até o 3. Então, o domínio vai ser esse aqui, gente, ó. Repare. Parte gráfica aqui, ó. Inicia no menos 2 e vai até o 3, só. Podemos escrever assim. Está vendo como é que é tranquilo? Vamos para a imagem que deve ser observada agora no eixo Y. Ó, está iniciando aonde? Está aqui, bem claro. Menos 1. E está interrompendo aqui no 3. Então, ela vai de menos 1 até 3. Entendeu isso, pessoal? Bem tranquilo, né? Sem mistério. Acredito que você está entendendo. Vamos aqui ao terceiro exemplo. Deixa eu colocar aqui. C. Coloquei uma bolinha, né? Vou colocar aqui também, porque eu tenho toque, né? Vocês sabem disso. Muito bem. Olha. Olhando, então, para o eixo X, está bem claro. Inicia aqui no menos 20 e vai até o 30. Para cá não tem mais gráfico da função. Nem para lá. Então, domínio, gente. Inicia no menos 20 e vai até o 30. Até uma observação aqui rapidinho. Repare que a escala do X está muito diferente da escala do Y. Está vendo? Olha aqui. 1, 2. No X está pequenininho. Não tem problema. Isso pode acontecer nos gráficos. As escalas, os tamanhos unitários em cada gráfico estão diferentes. É o exemplo aqui, tá bom? Não tem problema nenhum. Foi só um comentário. Muito bem. Vamos à imagem agora, pessoal. E aqui, gente? Qual vai ser a imagem, então? Olha. Como temos aqui o gráfico sendo uma reta paralela ao eixo X, então a imagem é só esse carinha aqui. Só o 2. Daqui para cima não tem gráfico. Do 2 para baixo não tem gráfico. O gráfico está só aqui exatamente no 2. Então a imagem é o 2. Essa é uma função constante. Não importa o valor do X. O Y sempre é 2. Tranquilão? Entendido, galera? Muito bem. Para finalizar, então, esse estudo, aqui voltamos a ter um gráfico onde ele não te dá nem muita satisfação. Ele botou aqui uma reta. Então você vai entender que isso aqui continua, né? Indefinidamente. Ou seja, aqui no eixo X alcança toda a extensão territorial do X. Domínio, portanto, todos os reais. E para a imagem é a mesma coisa. Ela vai crescendo aqui, vai diminuindo para lá, alcançando toda a expansão aqui do Y. Então a imagem também todos os reais. É isso. Encerramos aqui. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Eu terei um prazer enorme em te responder. E claro, sempre que terminar uma aulinha de conteúdo, corre lá para as aulas de exercício. Forte abraço. Tamo junto.